Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Olha só pessoal, no vídeo de hoje, eu quero estar passando para vocês como está instalando um ralo invisível, o cliente comprou o ralo invisível, quer dizer, não é apenas um ralo, é o acabamento que deixa o ralo invisível, né? Ele vem essa telinha aqui dentro, ela vai ficar aqui, essa tampinha vai aqui, essa tampinha a gente vai colocar um pedacinho de piso aqui dentro aqui, tá bom? Essa espetura aqui, olha só, essa espetura aqui é 4 polegadas, tudo de 100, que nem muito gente fala aí, tudo de 100, né? Eu falo 4 polegadas, esse aqui encaixa bem certo aqui, se você tiver altura, no local que você for instalar o ralo, ele encaixa bem certinho, só que eu prefiro, eu preferi fazer, fazer isso aqui, é o anel de um canto de 4 polegadas que eu fiz, lixei na esmeriladeira e ele encaixa bem melhor, tá vendo? Se você quiser, você pode até estar colando, deixa eu virar a câmera e colar para lá, fica lá dentro, esse aqui foi o anel que eu fiz, então o que eu fiz aqui, eu vou estar fazendo no local, ele encaixa, ele encaixa aqui esse anel aqui, encaixa bem certinho, tá vendo gente? Olha, aqui você vê, olha, aí aqui eu já estou com uma régua aqui, olha só, olha só, olha só, quando eu não passei cola ainda, olha só, eu estou deixando a diferença da cola aqui, eu já testei aqui também, tá vendo? Olha, tá vendo só pessoal, como fica bacana, então aqui, eu gosto de estar fazendo no local com a lixadeira, presta só aqui, eu dou uma lixadinha aqui com a esmeriladeirinha aqui, eu lixo e vou testando, né? Até a terceira altura, olha, olha só pessoal, agora eu fiz aqui o recorte aqui, tá vendo? Fica o ralo, né? o próprio cantinho que eu tirei daqui, olha só, olha só, olha só, o próprio cantinho que eu tirei daqui, eu fiz isso para cá, tá vendo, olha só, bacana, até essa rajinha preta aqui combinou aqui, tá vendo? o próprio cantinho, olha só, eu coloco aqui dentro, tem que você vai ter colado na cola, está aqui também da cola, e só como é que é? Aí o outro, ele vai passar direto a outra régua, lixar, né? tá vendo? Ficou belíssimo, olha, a água vai estar entrando aqui nesse vãozinho aqui, ó, aqui é, o certo é ter um certo cuidado, pessoal da casa, né? ele tá fechando o tampinho aqui ó, tá tapadinho ali dentro do ralo ó, vai ficar um ralo normal, tá vendo? ó, vai ficar um ralo normal, apenas do acabamento, tá vendo? deixa eu tapadinho aqui olha só, pessoal, agora eu vou tá colando aqui o outro acabamento essa cola aqui, pessoal, é a C30, a de piso e o subpiso e eu vou tá colando com ela vou limpar aqui pra ficar limpar aqui pra ficar limpar aqui pra ficar vindo já, deixa ela bem limpar aqui ó já, deixa ela bem limpar aqui ó já, deixa ela bem limpar aqui ó aí, pessoal, ó, tá aqui a tampinha já feita esse bãozinho aqui a gente vai colocar rejuntos né rejuntos aqui vai ser marrom, vai ser café uma das ervas das cores e agora, pessoal, é só pôr aqui, tá vendo? bacana deixa ela só pra dar um passo vou colocar na tarégua aqui pra vocês tá vendo a mochinha tem pra tá limpando deixa aqui a junta a mochinha tem um espaço aqui de vinte por cento é a junta de dois é só uma régua bem alinhadinha e aí ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá para a torta da linha. Show de bola, hein? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vamos lá. Bom pessoal, você viu aí que não é tão difícil, né, é fácil de estar lá num ralo invisível, né, fica muito bacana no seu banheiro, é fácil de estar fazendo a limpeza também, é só tirar a tampinha e estar limpando dentro também, é um ralo normal, fora a gente não usa só o acabamento de cima, né, em vez daquela pecinha lá pessoal, em vez daquela pecinha lá, em vez daquela pecinha lá, é o acabamento da pedinha de ciranca, né, coladinha dentro, Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, desde já agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí